O Superior Tribunal de Justiça não vai rediscutir a rejeição de denúncia contra membros da Igreja Universal. O Ministério Público Federal enviou um pedido para que o STJ rediscutisse a rejeição da denúncia por estelionato e falsidade ideológica apresentada contra dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus. Para o MP, a prática arrecadatória configura estelionato contra os fiéis. Além deste crime, Edir Macedo, João Batista Ramos da Silva e outros representantes da Igreja foram denunciados por formação de quadrilha, evasão de divisas, falsidade ideológica e lavagem de capitais. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não receberam a denúncia, já que consideraram que a captação de recursos faz parte da liberdade religiosa. No Superior Tribunal de Justiça, o desembargador convocado, Erickson Maranho, afirmou que a análise da denúncia exigiria necessariamente verificação das provas do processo, o que não é admitido nessa instância. Por isso, o pedido foi rejeitado. Legenda Adriana Zanotto